Deixa eu ver se está distante aqui. Não cheguei nem na base, a base está aqui, calma aí, já já a gente chega, muita calma nessa hora, CTRL WINDOWS S, tira a coluna aqui de comando, fica mais fácil você dar um zoom aqui, dependendo da hora, beleza, só ligar um cara aqui, vamos ligar o armamento aqui, menu, Storm, AG, Maverick, RDI, já está ligado, armamento OK, bem aqui, vou ter que selecionar esse sensor aqui, aí a cabeça do Maverick pode descer sozinho, só a cabeça do Maverick, né, para lá, para lá, o comando é, é cage em gate, Maverick, vamos acionar o Maverick, TDC aqui para a esquerda, no meu caso, beleza, aqui ele já está com zoom, por causa da missão anterior, esse programa tem isso, aí, sem zoom, com zoom, beleza, beleza, aqui você seleciona ele, ó, no mouse aqui, sensor para cima, olha lá, selecionado, o cara desce a cabeça do Maverick, aí sim, é isso que era para ser o TDC, né, só ligar o freio de dinâmico aqui, porque eu preciso de tempo, um travado, fogo, dois, 3, acho que o 4 tem esse aqui, é isso aí, ver se eu atirei nos 4, ixi, já chegou os mísseis lá, olha lá, 1, 2, 3, 4, fácil, né, muito fácil, é isso aí, valeu, fui!